Rafael tentando. E aí, Rafa? Fala, Pastor Davi. Bom dia. Você tá bom, meu querido? Bom dia. Tô bem, graças a Deus. E você? Eu tive um problema aqui no Instagram. Sumiu todos aqueles ícones aqui embaixo pra eu chamar você. E aí, não sei se você tava ouvindo ou não. Não, não tá. Você tá me ouvindo bem agora? Tô ouvindo bem. Você me ouve? Eu tô ouvindo perfeitamente. Você tá bom, cara? Firme? Nós estamos bem, graças a Deus. Bem, firme e forte. Que bom, que bom, Rafa. Que bom, viu? Bom, o pessoal tá entrando aí, Rafa. Vamos esperar só um minutinho pro pessoal. Pro pessoal ter que entrar. Tava comentando aqui, não sei se você ouviu, a nossa devocional de hoje, que a gente tá fazendo com a igreja, aqui no Pão Diário. E ele conta, ele conta exatamente a história, e ele ilustra o tema da devocional, é o segredo da paz. Ele ilustra uma senhora que... Uma senhora chamada Graça. O nome dessa senhora é Graça, não é? Sim, sim. E essa senhora, ela... O marido dela contrai uma doença, uma enfermidade rara, e está hospitalizado, e alguém pergunta pra ela, mas qual que é o segredo? Porque ali ela estava demonstrando aquela serenidade, aquela atitude positiva, e alguém perguntou pra ela, qual que é o segredo de você ter uma atitude tão positiva como essa? E aí ela respondeu, o segredo... Não é um segredo, é uma pessoa. Não é um segredo. Não é só uma atitude, não é só, enfim, uma resposta, não é uma coisa, não é... É uma pessoa. Essa pessoa chama-se Jesus Cristo. E aí, todo o tema aqui, tudo que ele fala aqui, tem a ver com esse segredo da paz que nós podemos desfrutar num momento como esse, e o nome desse segredo é Jesus Cristo, não é a razão dessa paz. Que Deus possa... Amém, Rafa? Ministrar. Amém. O coração de todas as pessoas que estão aí com a gente hoje, os irmãos da igreja, os irmãos da igreja aí em Nova Aliança, em João Pessoa, aqui em Londrina, tem muita gente entrando, pastores. Amém. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre... apresentar o Rafael, pra quem não conhece, praticamente todo mundo aqui conhece, a gente conhece o Rafael e a Cláudia, serviram aqui na nossa igreja de Londrina, por muitos e muitos anos, não é? A Claudinha era ainda uma criança, quando os pais se converteram, e o Rafa chegou depois, chegou e já ficou de olho na menina, né? Não, não foi assim, não. Logo em seguida, não imediatamente, né? Depois, né? Depois, tá certo. E, assim, o Rafa e a Cláudia serviram em muitas áreas aqui na igreja, principalmente com jovens. Quando o pastor Eduardo e a pastora Cidinha eram pastores de jovens, e, assim, como líderes, supervisores, na época, coordenadores. E o Rafa também tem uma trajetória profissional muito bem-sosseguida aqui no clima. Tem um currículo grande aqui, né? Consultor de gestão estratégica de pessoas, MBA em gestão de projetos, especialista em RH, coach executivo, e por aí vai, não é? Amém. Mais de 20 anos de experiência na área de recursos humanos. Então, inclusive, o Rafa, hoje não é só pastor, ele trabalha também numa empresa. Amém. Eu vou pedir, Rafa, pra você falar um pouquinho de você, da sua família, as meninas, a Estera, a Ana. Se apresenta pro pessoal aí, depois vamos conversar. Tem muita pergunta pra gente, tem muita coisa boa pra gente conversar hoje aqui. Vamos lá. Fique à vontade. Amém. Glória a Deus. Pastor Davi, bom dia. Bom dia a todo o pessoal que nos acompanha. Pastora Mônica, uma honra estar aqui com vocês. Não é uma honra estar aqui conversando. Então, nós somos os pastores Rafael e Cláudia. Pastoreamos a Igreja Nova Aliança de João Pessoa, capital da Paraíba. Estamos aí distantes a 3.200 quilômetros aqui, de Londrina, no Paraná. Viemos pra cá há quase cinco anos. Enviados pela Igreja Nova Aliança de Londrina, com as nossas filhas Esther, de 11 anos, a Ana, de 6 anos. e temos aqui plantado a Igreja Nova Aliança, nessa cidade maravilhosa que o Senhor tem nos dado. João Pessoa, hoje, a região metropolitana tem aí 1.200.000 pessoas. Uau. Uma região, nós estamos a 170 quilômetros de Natal e 100 quilômetros de Recife, do Grande Recife, né? e temos aqui há quase cinco anos nos estabelecido aqui como igreja. Começamos lá na garagem de uma casa, recomeçamos a igreja na garagem de uma casa, tivemos um tempo em hotel e hoje nós estamos aqui num espaço alugado, em uma região muito boa da cidade, com duas celebrações aos domingos, em torno de 120 pessoas participando conosco como igreja e também, como você disse, e também aqui atuando como consultor na área de gestão de pessoas junto a uma única empresa, então aqui eu tenho um trabalho exclusivamente com uma empresa, uma empresa de ponta, uma empresa referência no que faz, é uma usina termoelétrica, então é uma empresa que gera energia a partir de motores a óleo diesel e tenho atuado ali junto à diretoria dessa empresa e toda a liderança e o Senhor tem nos dado grandes oportunidades de influenciar e ser influenciado, pastor, então nós quero mais uma vez dizer uma frase, não é, que eu aprendi um dia e é uma frase muito importante para nós, eu compartilho sempre com a igreja, que nós recebemos da unção que respeitamos, da unção que nos submetemos e nós demos claramente a mão de Deus sobre a nossa vida a partir das orações de vocês como presbitério local, a partir da igreja nova aliança de Londrina e a partir de você e pastora Mônica, nós temos provado o favor e a graça do Senhor, como eu digo, o trabalho é inevitável, mas a gente sabe que não é muito além do que a gente tem feito, a graça e a misericórdia de Deus, famílias têm sido restauradas, casamentos têm sido restaurados, pessoas têm sido curadas, vidas têm sido entregadas a Jesus Cristo, então assim, sabe, nós vivemos, pastor Davi, o melhor dos nossos dias, o melhor dos nossos dias, em termos de fé, de experiência sobrenatural, de devoção à palavra, de conhecimento, experiência pessoal, é um tempo extraordinário para as nossas vidas, como família, como igreja, e nós somos graças a Deus por tudo isso. Ô Rafa, deixa eu falar um pouquinho sobre, antes da gente entrar aqui nas questões mais assim, que envolvem a tua competência profissional, a gente vai focar um pouco mais nisso hoje, como é que foi essa mudança de Londrina para João Pessoa, João Pessoa é uma cidade maravilhosa, linda a cidade, mas é uma região diferente, Nordeste, um povo também muito lindo, muito receptivo, como é que foi essa adaptação de vocês aí? Fala rapidinho, porque tem a ver com mudança, vocês tiveram que mudar, vocês estavam aqui enraizados, vocês tinham muitos relacionamentos, não só você, como a Cláudia também, tinha um excelente trabalho aqui, fala um pouquinho sobre isso. Eu e a Cláudia, nós moramos em Londrina desde sempre, eu nasci em Londrina, a Cláudia nasceu em São Paulo e logo em seguida foi para Londrina, então, nossa vida foi consolidada, a minha até os 34 anos em Londrina. Certo. Trabalhando, estudei na Universidade Estadual de Londrina, fiz pós-graduação lá, estudei nas escolas de Londrina, nos colégios estaduais de Londrina, então desenvolvi amigos e, puxa vida, foram anos maravilhosos, Londrina tem um lugar de honra no nosso coração, meus pais moram em Londrina, meus irmãos moram em Londrina, então, Londrina tem um lugar especial no nosso coração. E aí, nós estávamos, como você disse, enraizados aí. E o Senhor começou um processo. Uma vez, vocês nos chamaram para conversar e nos desafiaram a liderar uma célula na cidade de Maringá, 100 quilômetros de Londrina. e nós íamos para lá, durante um ano e meio, nós fomos para lá todo final de semana, liderando uma célula. E esse processo foi um treinamento da parte de Deus para ir nos desapegando de tudo que envolvia a Londrina. Olha só! É muito interessante isso aí, porque o que a gente não entende inicialmente, na verdade, é um treinamento de Deus para a nossa vida, não é, pastor? É isso mesmo. E aí, a gente estava envolvido com os jovens, então, nossa casa era cheia de jovens, jovens dormiam em casa, iam para casa, a gente fazia churrasco em casa, a gente morava em uma casa grande em Londrina. E aí, nós ficamos, nós quatro, nós três, eu, a pastora Cláudia e a Esther, a Ana não existia ainda. E nós começamos, então, nós íamos para Maringá todo final de semana, no sábado, e no domingo de manhã nós estávamos no ponto na Ina Londrina. Esse foi um processo de desapegar da nossa vida, foi muito forte, pastor Danilo. por diversas vezes eu voltei de Maringá brigando com Deus. Falando, ah, o que você está pensando? Já fui coordenador, já foi a nossa vaidade, nosso orgulho pessoal, já foi isso, já foi aquilo, agora vou lá numa célula, 100 quilômetros de casa, chego na célula, volto, aquela correria. Mas, na verdade, era uma sondagem da parte do próprio Deus. Onde está o teu coração? A quem você está servindo? Por que você está servindo? E então, eu vou dizer para você que a mudança, quando nós transicionamos dos jovens para liderar uma célula em Maringá, foi uma mudança busca para nós. Houve um desapego naquele momento. E uma vez, a gente estava chegando do Rio de Janeiro, de um treinamento, uma mensagem sul no celular. Rafa, precisamos conversar. Era uma segunda-feira, você queria conversar na terça-feira. Eu falei, agora ele vai falar sobre Maringá. agora vai acontecer um negócio, agora não. E aí, veio o desafio para vir para João Pessoa. Pastor Davi, eu me lembro exatamente como eu estou vendo você aqui agora. Você falou que Deus tinha falado para você aqui em João Pessoa, que o Espírito Santo tinha colocado no seu coração aqui em João Pessoa quando você veio com o pastor Luiz. A primeira reação minha foi um choque. E eu falei para você assim, eu falei para o pastor Davi, o senhor é um homem de Deus, Deus falou com você, ele vai falar comigo. E você estabeleceu algum período de oração, nós estabelecemos um período de oração. E aí começou o senhor a me levar a um lugar que eu não tinha visitado ainda no reino de Deus. Aí eu comecei a ouvir o senhor precisamente, pastor Davi, nesse tempo de mudança. E quando nós chegamos aqui, foi muito difícil tudo, deixar a família, chegar aqui, você tem diferença cultural, diferença de sotaque, uma série de coisas. Mas uma convicção no coração de que o senhor está te trazendo para esse lugar é algo inegociável. E só um detalhezinho, uma vez nós viemos para cá, eu e você, quando você foi nos apresentar, eu fui me apresentar aqui para o pessoal, que seria a gente que viria para cá. Veio só eu e você. E nós conversamos muito, aproveitei aquela viagem, você, referencial, eu fiz um monte de perguntas, te cutuquei, te perguntei, 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 chegou uma hora você falou assim, você lembra disso? Chegou uma hora você falou assim, Rafa, vamos descansar um pouquinho agora? E você virou e dormiu só do justo no avião. Aquela hora, pastor Davi, aquele momento que você virou para o lado e dormiu, eu fiquei acordado. E ali eu tive a experiência da minha vida, o maior medo da minha vida naquele momento. A hora que o sangue esfriou, a conversa cessou, eu senti assim um vazio existencial, profundo, muito grande. E meu coração ficou agitado. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Será que é isso mesmo? É uma mudança muito brusca, é uma mudança determinante. No meu coração, o Senhor já havia falado, é uma mudança geracional. você está mudando gerações da sua família a partir de uma escolha em mim. O Senhor falou comigo claramente isso. Ontem você conversou com o pastor Luciano Subirá, e ele falou da descendência dele como pastor. Nós somos a primeira linha da nossa família, nós estamos começando essa geração, sabe? E aí o Senhor falou comigo, essa é uma decisão em que você está tomando que tem a ver com outras gerações. Então meu coração se acalmou, o Espírito Santo veio, eu tive um tempo maravilhoso ali dentro do avião, e chegamos aqui João Pessoa e pisamos nessa terra já com a convicção de que o Senhor estava nos dando essa terra, a nossa porção nessa terra. E aqui nós temos caminhado como cidadão do reino dos céus, pastor. Nós temos caminhado nessa perspectiva. Eu quero dizer que assim, uma porção de autoridade foi liberada sobre a nossa vida. Nós nos colocamos num lugar novo na presença de Deus, sabe? Então aconteceu tudo isso. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero comentar sobre uma frase que você falou agora, mas vou deixar para o final da nossa conversa, tá? Quero voltar nesse assunto. Você disse mais ou menos assim, o que não entendemos inicialmente é nada mais é do que um treinamento de Deus para as nossas vidas. Isso, isso. Guarda essa frase aí, que essa frase é uma frase, não é só uma frase de efeito, é uma frase que tem a ver com muito com o momento que a gente está vivendo, mas eu quero voltar nisso no final da nossa conversa, porque às vezes Deus fecha uma porta para abrir uma outra lá na frente e a gente às vezes não está entendendo por que essa porta aqui se fechou, Deus tem um plano maior para nós. Vamos falar um pouquinho sobre... Eu me lembro de tudo isso que você falou aí e sei o que vocês viveram e sei que vocês... Deus está honrando a fidelidade de vocês. Foi um grande desafio, mesmo porque a igreja em João Pessoa já existia, tinha um grupo de pessoas, enfim, era uma situação difícil que a gente estava vivendo e nós tivemos que retroceder, o grupo diminuiu e vocês então reiniciaram aquele projeto e hoje a gente vê essa linda igreja que Deus tem levantado aí. Rafa, você, a tua especialização, estou dizendo assim, como profissional, tem a ver com gestão de pessoas. Isso. Você tem todos esses cursos que você fez e toda a tua competência nessa área e isso tem te ajudado muito também dentro da igreja, porque igreja tem a ver com vidas, com pessoas, enfim. Eu queria que você falasse um pouco, eu até escrevi aqui, como pastor, a sua visão... Você não é só um pastor, você é uma pessoa que traz esse aspecto para a tua vida profissional e você tem essa perspectiva bíblica sobre o trabalho. O que significa o trabalho para Deus? Como é que Deus enxerga o trabalho? Então a gente encontra, por exemplo, no Jardim do Éden, Deus criando o homem e a mulher, mas não para viver uma vida ociosa. Você não concorda com isso? Isso. Fala um pouquinho sobre isso. Isso mesmo. Exatamente, pastor Dari. Então, pegando um gancho com as mudanças, eu falei, eu fiz questão de falar algumas coisas que eu vivi, porque eu era uma pessoa aversa à mudança. Eu sempre fui uma pessoa muito estável, muito planejada. Então eu sempre fui uma pessoa que eu tinha aversa à mudança. E o Senhor começou a trabalhar em mim esse processo para o que Ele tinha para a minha vida, para o que Ele tem para a minha vida. Era como assim, pastor Dari? Eu não chegaria nesse lugar se eu não abrisse mão de muita coisa e se eu não mudasse muita coisa dentro de mim também. Verdade. Então, a perspectiva bíblica do trabalho é exatamente essa. Quando a gente fala sobre trazer um assunto para uma perspectiva bíblica, muitas pessoas interpretam que a gente vai reduzir a Bíblia. Na verdade, não. Nós vamos trazer o assunto, promover o assunto para o seu lugar devido, que é a palavra de Deus. Amém. Então, quando nós olhamos lá em Gênesis 1, a palavra começa Deus criou os céus e a terra. Ou seja, a origem do trabalho é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que trabalha. Ele é poderoso, Ele é eterno, Ele é imutável e trabalha. Amém. E Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ou seja, nós somos trabalhadores. Muitos, pastor Davi, interpretam, por exemplo, aquela passagem quando fala que Adão e Eva pecaram, que o pecado entrou na história da humanidade e que um castigo foi o trabalho colocado por Deus. Na verdade, antes da queda, o Senhor Deus já havia estabelecido para Adão que Ele deveria cuidar e cultivar o jardim. Então, Ele não vivia uma vida ociosa no jardim. Adão trabalhava no jardim. E o sofrimento que o Senhor Deus fala na sua palavra quando o homem peca e cai é, na verdade, sobre o pecado. É o pecado. O sofrimento nós estamos... Por exemplo, o nosso corpo está sujeito a doenças, fruto do pecado. O nosso corpo está sujeito a preguiça, que é o pecado. Então, o sofrimento falado ali não é o trabalho. Eu já vi gente amaldiçoando Adão. Ah, se Adão não tivesse pecado, a gente trabalharia dentro do jardim. Se Adão tivesse pecado, ele devia estar aqui folgado sem fazer nada, né? Não, não, jamais. Porque o trabalho já havia sido estabelecido pelo próprio Deus no jardim do Edo. Ótimo. Então, o sofrimento que se refere ali é o pecado e não o trabalho. Nessa perspectiva, pastor Davi, eu creio firmemente no meu coração que quando a palavra de Deus fala que Deus passava pelo jardim da viração do dia para conversar com Adão, um dos motivos, uma das pautas da conversa era o trabalho de Adão. Olha aí. Então, o devocional de Adão envolvia falar assim, Senhor, eu não consegui resolver esse problema. Senhor, hoje eu descobri uma planta que não me faz sentido. E onde ela se encaixa na tua criação? Então, quer dizer, o devocional de Adão envolvia falar com Deus sobre o seu trabalho. Por quê? Porque o trabalho de Adão honrava Deus. O nosso trabalho honra Deus. Isso dá uma boa pregação, cara. Isso aí dá uma boa pregação. Não é, pastor Davi? E quando eu descobri isso, antes de ser estabelecido como pastor, isso mudou a minha perspectiva de trabalho, sabe, pastor Davi? Ainda como profissional, isso mudou. Eu entendi que eu não trabalhava para homens, e sim que eu trabalho sempre para Deus. Ótimo. Eu não trabalho para... Apesar do homem, por exemplo, eu trabalho para uma empresa. Ela é um canal de bênção na minha vida. Mas eu sou um canal de bênção na vida dessa empresa. Eu sou um instrumento de Deus na vida dessa empresa. Ou seja, o trabalho é algo divino. É algo sagrado e algo que eu vivo constantemente. Então, eu não posso pensar simplesmente, ah, eu vou fazer um projeto mais ou menos. Ah, eu vou entregar sim porque eles aceitam. E o Senhor Deus nessa história? Ele vai ser glorificado através do meu trabalho? Então, nessa perspectiva, eu vejo alguns equívocos, sabe? Algumas pessoas não falam com Deus sobre o trabalho. É como se o trabalho não fosse parte da vida cristã dela. É verdade. Não fala. Não fala. Ou por vergonha pelo que faz, ou então porque acha que Deus não está interessado nisso. É como se Deus só estivesse interessado na vida dentro da igreja. Não é. Deus está interessado na nossa vida. Ótimo. Eu sempre lembro de Colossenses 3 que fala assim, tudo que fizerem, seja em palavra e ação, faça o nome do Senhor Jesus. Sim. Acho isso tremendo. Outro equívoco sobre o trabalho é que alguns confundem o trabalho com Deus. Ou seja, o trabalho vira Deus. É. E aí, pastor Davi, entra outro versículo, né, de Lucas, que fala assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não faz sentido. Né? E alguns até têm o equívoco de acharem que os donos e talentos que Deus pôs em nós é para a minha própria carreira, é para o meu próprio benefício. Os donos e talentos que o Senhor colocou em nós, pastor Davi, é maior que a nossa própria vida. Amém. Tem a ver com o propósito de Deus para nós. E o propósito de Deus para nós é o que queima no nosso coração. Então, o trabalho, porque muitas pessoas ficam assim, não, eu tenho um chamado, eu tenho um trabalho, eu tenho um chamado integral, eu tenho um chamado parcial, não, eu não tenho um chamado. Na verdade, todos nós somos chamados e o nosso chamado envolve o nosso trabalho. Não é verdade? Envolve o nosso trabalho. Sabe, pastor Davi, eu não seria um bom médico tanto quanto eu sou com gestão de pessoas. Eu não seria um bom advogado tanto quanto eu sou com gestão de pessoas, como gestor de RH. Então, eu sinto que essa é parte do meu chamado, essas competências que eu tenho, esses dons e talentos é parte do meu chamado. E não adianta eu querer ser outra coisa que eu seria insuficiente ou incapaz, mas nesse lugar eu consigo fluir. E aí, esse é o lugar que as pessoas falam para você assim, puxa da vida, puxa vida, como é que você conseguiu ter essa ideia? Puxa vida, como é que você teve esse insight? Porque flui, flui. Então, pastor Davi, eu tenho feito muito isso. Eu trago princípios de gestão para treinamento com liderança, eu trago princípios de gestão para momentos de aconselhamento, mas eu vou, eu oro na empresa quando eu estou lá, eu oro antes de uma reunião, eu oro em línguas quando vai começar um processo difícil, um projeto, eu busco sabedoria dentro da própria empresa. Sim, sim. Então, esse é um fluxo contínuo o nosso trabalho com o ministério. O Rafa, você citou aqui a palavra dons e talentos, né? É interessante que Jesus, ele aborda esse assunto. Eu vejo, às vezes, as pessoas com uma linguagem muito negativa em relação à questão do trabalho. assim, veja, quando Jesus coloca, por exemplo, na mão de, naquela parábola, cinco talentos, dois talentos e um talento, segundo a capacidade de cada um, segundo a capacidade de cada um, e um outro ponto importante é que o que está implícito ali é que todos eles tinham a capacidade de multiplicar. Todos eles. Beleza. Jói. Então, todos eles receberam digamos, proporcionalmente segundo a capacidade de cada um, ou seja, cada um, todos eles tinham capacidade, porém, a atitude deles, a resposta foi diferente, não é? Porque havia uma atitude muito negativa num deles, não é? Você não acha que isso acontece muito hoje? E as pessoas acabam culpando até Deus, não é? Como se Deus fosse responsável por uma determinada situação não acontecer, não mudar, quando, às vezes, é uma atitude da própria pessoa, não é? Da própria pessoa, exatamente. O que eu tenho feito e como eu tenho feito? Porque muitas vezes eu só sou preocupado no que eu tenho feito. Puxa vida, eu estou trabalhando 12 horas por dia e ninguém me reconhece, mas como eu tenho trabalhado essas 12 horas? Poderia, talvez, até estar trabalhando menos horas, rendendo mais, produzindo mais, se realmente eu fizesse, eu empenhasse, me empenhasse pessoalmente. então a gente vê realmente, e eu acredito que seja até fruto disso, sabe, pastor Davi? Uma visão das pessoas de que o trabalho é um castigo, o trabalho é um peso, o trabalho é um fardo, quando, na verdade, o trabalho é uma realização que nós temos. É, é isso mesmo. Não é? É uma realização pessoal e uma realização ministerial. Amém, amém. Sabe, pastor Davi? Então, por exemplo, não há diferença, no meu entendimento, não há diferença para Deus o que é o trabalho. Se é um faxineiro, um zelador, se é um médico, um advogado, um marceneiro, um pintor, um pastor. Todos nós precisamos empenhar excelência naquilo que fazemos, porque fazemos para Deus. E sabe, pastor Davi, consequentemente, quando nós fazemos para Deus, os homens nos recompensam, os homens nos honram, os homens percebem que nós estamos empenhando o nosso melhor. Ótimo. Não é? Excelente, excelente. Rafa, olha, nós estamos vivendo um momento aqui em que tem uma linguagem muito negativa. Na maior parte dos meios de comunicação, a linguagem é muito negativa. Por exemplo, eu e a Mônica lá em casa, nós adotamos a seguinte postura. A gente está filtrando muito que tipo de jornalismo a gente ouve e o quanto que a gente ouve. Então, por quê? Porque existe uma linguagem tão negativa de disseminação do caos. Não estou negando que a situação é desafiadora, mas enfoca-se muito mais os mortos, a recessão, o desemprego, etc, etc, tal, que são consequentes. Você não ouve, por exemplo, quase nenhuma mídia ou jornal dizer quantas pessoas estão sendo curadas. Por exemplo, tem um dado estatístico que mostra que o Brasil, entre todas as nações que estão enfrentando o coronavírus, se não me engano, está em segundo lugar em quantidade de casos de cura, não é? Experiência de... Enfim, tem um lado extremamente desafiador no que nós estamos enfrentando, mas tem uma linguagem muito negativa, entendeu? E assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a atitude das pessoas face a uma situação como essa. Por exemplo, de se reinventar. Você escreveu uma frase assim, você mandou para mim alguns dias uma frase, podemos ficar desempregados, mas nunca sem trabalho. Então, a atitude de cada um, a atitude de cada um com relação a essa situação. Fala um pouco sobre isso, Rafa. Sabe, pastor Davi, a gente tem que ter uma atitude, uma atitude pessoal. Veja bem, eu me interesso por política, eu me interesso pelas informações, a gente lê, site, a gente sempre consulta, tudo. Nós não estamos alienados ao que está acontecendo. Jamais. Agora, isso não pode determinar a minha atitude, pastor Davi. Pode. Você não pode dizer assim, eu ouço más notícias, fique parado. Por que eu vou ficar parado? Como eu posso me movimentar? Como eu posso me reinventar? Ótimo. Nós estamos cientes do que está acontecendo, que vem uma, estamos em uma crise, vem crise econômica, financeira, situações adversas, mas e eu nessa história? Então, eu te mandei essa frase aí, porque quando a gente entende que a gente trabalha para Deus, a gente nunca fica desempregado, pastor Davi. Ótimo. Porque a gente pode até, a gente nunca fica sem trabalho, a gente pode até ficar desempregado, mas não sem trabalho. Ótimo. A gente sempre tem algo a fazer no reino de Deus. Porque é o seguinte, nossa atitude, veja bem, então vamos supor que eu sou um profissional graduado, eu tenho uma formação superior, e eu perdi meu trabalho. Se eu trabalho para Deus, eu entendo isso, eu tiver que recomeçar numa atividade mais simples, eu vou fazer isso confrontando o meu orgulho, confrontando a minha vaidade, e eu vou ser bem-sucedido nisso. Ótimo. Então, a nossa atitude pessoal é de que nós temos que reconhecer que, por exemplo, no passado, pastor Davi, um sinal de estabilidade era o quê? De sucesso era o quê? Era você começar a sua carreira em uma empresa e terminar nessa empresa. Sim. Mudou? Hoje mudou. Qual que é o indicador de sucesso? Quantos projetos você já se envolveu na vida? Uau. Mudou. Então, quer dizer, eu tenho que ter história para contar, projetos para relacionar. E não simplesmente, olha, eu estou há 25 anos na mesma posição, fazendo a mesma coisa. Olha, eu quero dizer o seguinte, nesse projeto eu fui enviado para a Índia, nesse projeto eu fui enviado para o Nordeste, eu voltei, eu aprendi, eu recomecei, eu implantei. Legal, cara. Então, quer dizer, isso tudo é atitude pessoal. E nessa crise, você está parado vendo o que estão falando ou você está se reinventando? Bom, peraí. Peraí. Então, agora vai se trabalhar mais à distância, online. Como que o meu negócio se configura nesse cenário? O que que eu faço diante disso? Bom, agora vai ser alguma coisa mais personalizada. Então, vamos lá. Vamos pegar tudo. Qual que é a minha atitude como profissional de cabeleireiro? Como é que eu vou me atuar nesse segmento? nesse momento e daqui pra frente? Então, quer dizer, eu começo, bom, eu começo a pensar em duas ou três carreiras pela frente. E não simplesmente em um emprego. Ótimo. Mas a carreira que é descrita, pastor Davi, lá em Hebreus, que nos fala, percorrei a carreira proposta. Sim. Desembaraçando de tudo aquilo que se atrapalha e de todo o pecado. Ou seja, carreira é jornada, carreira é correria. Ótimo. A nossa atitude, nós não podemos ficar parados no meio dessa crise. Nós estamos em casa, nós estamos com limitações de deslocamento, mas a nossa mente, o nosso coração não pode estar parado nesse momento. Rafa, olha, você está falando algo aí interessante. Deixa eu aproveitar e fazer um gancho aqui. Claro. Eu acho que daqui a algum tempo, quem sabe alguns meses aí à frente, quando essa situação passar, nas entrevistas, alguns executivos vão ouvir algumas perguntas como essa, ou empregados. Olha, como é que você viveu aquela crise que aconteceu no ano de 2020? O que é que você fez para sair do seu lugar, para se reinventar? Nós estamos vendo aqui, por exemplo, como igreja, e vocês estão experimentando isso também, isso está acontecendo no Brasil, a gente está se desdobrando, nós estamos fazendo coisas que nós jamais fizemos, de uma forma como nós nunca fizemos, tocando as pessoas e até pessoas de fora da igreja, de uma forma como nós não tocavamos, usando as ferramentas. E hoje, nós estamos vendo alguns empresários da igreja, por exemplo, com muita atitude, entendeu? Indo para a internet, oferecendo os seus serviços, os seus produtos, vendendo de uma forma diferente, não é? Tratando o cliente de uma forma muito adequada para esse momento, entendeu? Isso é atitude. É você. Então, não é verdade, Rafa? É, é. Como Deus usa uma situação como essa para nos levar... Sabe, pastor Davi, exatamente isso. Por exemplo, esse momento de pandemia, ele pode ser o momento para você revisar os processos. como que eu tenho atendido o meu cliente? E fazer uma autoavaliação. Puxa vida, eu tenho negligenciado, eu tenho dado importância só para alguns e desprezado outros. Puxa vida, eu preciso me empenhar mais nisso, eu preciso me comunicar melhor com eles. Então, realmente, esse é o momento de revisão. É. Quer dizer, o fato de eu estar revisando o que eu faço já é uma atitude que vai me posicionar diferente quando a vida voltar à sua normalidade. É o que eu tenho falado aqui na igreja. Nós vamos voltar à normalidade, mas nós vamos voltar diferente. Ótimo. Em todos os aspectos, espiritual e natural. Em nome de Jesus, pastor Davi, nós vamos valorizar mais a casa de Deus, a igreja, nós vamos orar mais, nós vamos jejuar mais, nós vamos buscar mais o Senhor na palavra e nós vamos trabalhar com mais excelência. Uau, amém. Eu creio que a gente tem que sair diferente desse momento. inclusive, esse momento é assim, eu vi uma frase que falava assim, se você sair desse momento sem um projeto novo, sem uma ideia nova e do mesmo jeito esse tempo foi perdido. Foi perdido. Foi perdido. Foi um tempo ocioso, quando na verdade a gente precisa estar produzindo. Uau. Então, eu vou trazer só uma definição. Descobrir é achar uma coisa que já estava ali. Ou seja, esse é um tempo de você fazer descobertas nas suas competências. Talvez você tenha competência que você não saiba. Inventar é criar algo que não existe. Reinventar significa transformar nossa vida a partir de um choque benéfico. Então, é o que você disse, eu só tenho uma visão negativa dessa crise ou eu tenho uma visão positiva em tudo isso que está acontecendo. E ela vai ser determinante, Pastor Davi, eu quero só trazer um processo aqui que eu tenho compartilhado nos aconselhamentos. Imagina uma seta para cima. Pensamento, atitude, comportamento, hábito. Todo pensamento pode ou não virar uma atitude. Toda atitude pode ou não se tornar um hábito, um comportamento. Todo comportamento pode se tornar ou não um hábito. Ou seja, o hábito não nasce da noite para o dia, ele é gerado a partir do nosso pensamento. Muito bom. muito bom. E a gente vai encontrar esses exemplos na palavra, não é, Rafa? De pessoas, personagens bíblicos vivendo um momento tão adverso e que, de alguma forma, Deus usou isso por causa da atitude dessas pessoas também para o bem. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, uma situação como a que José no Egito viveu, de um verdadeiro caos. imagina uma fome que iria se estender por sete anos e Deus dá sabedoria para esse rapaz, para esse jovem de trinta anos, para ele agir como administrador, para ele armazenar, e depois administrar toda aquela situação, não é? E isso acabou projetando a nação do Egito naquela época. e tantos outros personagens que a gente vai ver Deus usando situações adversas para produzir algo, para fazer algo novo. O Rafa, os estudos mostram que os próximos 20 anos, por exemplo, serão anos de muitas mudanças. Eu acho que uma situação como essa que a gente está vivendo hoje está precipitando muito isso também, adiantando esse processo. Nós estamos vendo aí um processo de digitalização nas dinâmicas, automatização. Então, os empregos que existem hoje, daqui a pouco, daqui a uma, duas décadas, a maior parte deles não existirão mais. Então, essa nova geração que está vindo aqui é uma geração que vai trabalhar de uma forma diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse processo de mudança que já está acontecendo na sociedade e a atitude que nós precisamos ter em relação a isso. Porque tem muita gente que resiste a mudanças, mas, cara, não dá para... Nós estamos aqui numa conversa usando uma ferramenta que a gente nunca usou antes por causa de uma situação de crise que está acontecendo. E tem um monte de gente que está sendo abençoada aqui e vai continuar sendo abençoada. Então, como a gente pode, não é, fazer de um limão, uma boa limonada. Legal. Legal. Olha só, pastor Davi, tem uma pesquisa da consultoria, uma consultoria chamada Michael Page, é muito forte, internacional, e eles falam o seguinte, que 70% das crianças até 14 anos hoje, ou seja, 28% da população mundial vão trabalhar em profissões que nem ainda existem. 28% hoje da população mundial que são crianças até 14 anos, quando elas chegarem na sua fase de trabalho, na fase adulta, elas vão trabalhar em profissão que a gente nem conhece hoje. É muita coisa. Então, falando sobre mudança, quando eu trabalhava como profissional de ergar em grandes empresas, o senhor colocou no meu coração a palavra influência. E eu só tinha uma palavra, só tinha uma palavra, influência. E essa palavra, influência, depois eu trouxe para a pastora Cláudia, a gente jejuou sobre isso e tal. Aí veio a ideia de abrir a empresa e trabalhar por conta. E trabalhar, ao invés de grande empresa, trabalhar com micro e pequeno empresário. Então, eu saí de empresas, por exemplo, de 3.500 funcionários para atender empresas de 5, 6 funcionários. Então, eu atendi a empresa que era menor que o setor que eu trabalhava antigamente. mas ali, pastor Davi, o que na verdade começou a acontecer, a mudança interna foi muito mais significativa do que a mudança externa. O que eu comecei a crescer com a mudança, a me desapegar de coisas que eram, como a palavra de Deus fala, que tem coisa que não é pecado, tem coisa que só nos impede de correr a carreira. É. teimosia, jeitão de ser, essas coisas que não vão nos impedir, não é pecado. Eu sou teimoso, eu sou relutante. É isso aí. Inflexibilidade, eu sou resistente, eu não sou resiliente, como você ministrou nesses dias. Quanto mais duro o material, maior é a quebra. Sim. Então, essa mudança, ela começou a produzir muito mais interna do que externamente. E eu comecei a viver grandes coisas a partir da mudança. E uma coisa, por exemplo, que eu aprendi nesse tempo, é que os clientes que eu atendia, pastor Davi, muitos deles eram funcionários na crise de 2008, perderam seus trabalhos e abriram seu negócio e em 2015 eles estavam o quê? Com a sua empresa. Uau. Viveram uma crise, alguns entraram em depressão, alguns saíram da depressão, mas abriram um negócio diante da necessidade. empreenderam e ali eles estavam me contratando como empresário. Então, você vê que a dinâmica da crise, como depende muito da resposta de cada um de nós e com relação à mudança, não é? Com relação à mudança. Então, com relação à mudança, eu sinto assim, pastor Davi, que nós precisamos deixar de lado muita vaidade que a gente tem, porque a palavra de Deus nos fala isso lá em Eclesiastes, que a vaidade, ela inutiliza o nosso trabalho. Nós devemos deixar a vaidade de lado, o orgulho, o ego, as minhas conquistas, os meus feitos, para entender que nós somos parte de um todo. Nós somos, não é? Esse todo é maior que a nossa individualidade. Então, diante da mudança, quanto mais rápido eu for, mais eu vou aproveitar. Quanto mais lento eu for, mais eu vou sofrer, pastor Davi. Mais eu vou sofrer. Muito bom. E nesse contexto, eu preciso entender que na Bíblia, trabalho é relacional. Você falou de José, aí nós vamos para a vida de Daniel, aí nós vamos investigar, né? Vários personagens bíblicos. Todos eles se relacionavam com homens ímpios, se relacionavam com outros tementes a Deus e serviam a um povo. Trabalho na Bíblia é relacional. Trabalho na Bíblia não tem a ver com conquista pessoal em primeiro lugar. Trabalho na Bíblia é serviço, é servir ao Senhor em primeiro lugar. Então, quer dizer, a mudança vem do Senhor. Eu te mandei uma frase, deixa eu ver se eu acho ela aqui. O Senhor Deus sempre nos tirará da nossa zona de conforto, mas nunca da nossa área de potencial. Diante de uma crise dessa, Ele vai mexer com as nossas bases, mas Ele não vai me tirar da área de mexer com pessoas, de gestão de pessoas. Ele vai me gerar novas ideias e novas ferramentas para que eu conduza esse processo. Porque é nessa área que eu sou forte. Então, consequentemente, o Senhor está mexendo na minha zona de conforto, mas Ele não está me tirando da minha área. Ele está me colocando numa nova posição. Rafa, deixa eu falar uma coisa com você. Dentro disso, é aquele tema que eu falei para você no começo, que você citou, tem tudo a ver com o que você está falando agora. Eu queria voltar nisso, porque o nosso tempo está... Nós temos mais 14 minutinhos aí, 13, e eu queria que você falasse sobre isso. Você falou uma frase. O que não entendemos hoje ou inicialmente é um treinamento de Deus nas nossas vidas para nos levar para algo melhor. Eu estou lendo esse livro aqui, Persiga o Seu Leão. Persiga o Seu Leão, Mark Bateson. É o mesmo escritor daquele livro O Sussurro, não é? Sim, sim. Esse cara é muito legal. Esse livro, ele fala umas coisas muito bacanas. Ele tem uma frase aqui, Rafa, que ele fala... Aliás, duas frases que eu queria ler para você. Olha, o que tenho certeza é o seguinte, Deus está envolvido em nos posicionar estrategicamente no lugar certo e na hora certa. Deus, de alguma forma, ele articula, ele trabalha para que nós, se nós tivermos a atitude correta, ele nos coloca no lugar certo, na hora certa. Mas olha uma outra frase que ele fala, algum dia, você poderá agradecer mais a Deus pelas portas fechadas do que pelas portas abertas. É um dos melhores movimentos prévios de Deus. Então, ele diz o seguinte, que às vezes nós não entendemos, o mesmo versículo bíblico em Apocalipse que diz que Deus, a porta que Deus abre, ninguém fecha, ele também diz que a porta que ele fecha, ninguém pode fechar. Apocalipse capítulo 3. E a linha de raciocínio dele é a seguinte, que às vezes nós não percebemos que o próprio Deus fecha algumas portas para que nós entendamos que tem uma porta muito maior ali na frente que ele vai abrir e que essa situação adversa, momentânea, não é para o nosso mal, não é porque Deus não nos ama, não é porque Deus está contra nós, mas é para nos empurrar para alguma coisa muito maior que está diante de nós. É verdade, é isso. Quando eu falei para você da palavra influência que Deus colocou no meu coração e que eu migrei de carreira, saí de funcionário e abri a empresa, hoje eu vejo que aquele queimar no meu coração não tinha tanto a ver com a questão profissional, mas sim com a questão do chamado que Deus tinha para nos trazer para cá. porque quando eu deixo uma empresa e eu vou para trabalhar por conta, novos desafios se apresentaram e ali começou a ser forjado outras competências. Consequentemente, quando vem o nosso desafio para vir para cá, o coração está bem preparado para isso, o coração ele aguenta você passar por isso. Então, pastor David, é uma visão sistêmica, o Senhor nos veio para o completo, ele já viu o fim antes do começo. Então, para nós chegarmos em alguns lugares na nossa vida, vai ter que ser tirado coisa, vai ter que ser colocado coisa, não é? E ampliado a nossa visão. Então, pastor David, o treinamento em Deus, sim, o treinamento, ele geralmente é quando nós estamos questionando Deus. Eu aprendi isso, tenho aprendido isso, e quando eu começo a perguntar muita coisa para Deus sobre o fato, eu começo a entender que o Senhor está me treinando para alguma coisa. o Senhor está me treinando, então, por exemplo, eu não tive um dia bom de trabalho, eu não tive um dia, uma experiência boa, o culto não foi como eu gostaria que fosse, a gente tem essa expectativa como pastor, o Senhor está trabalhando algo em mim, o Senhor está mexendo algo em mim, o Senhor está me trazendo. Por isso, é importante o que nesse contexto todo, não é? A gente entender que a gente precisa ter a mente de Cristo, a mente de Cristo, como 1 Coríntios nos ensina, sabe pastor Davi? Imagina Jesus Cristo, Jesus Cristo viveu crises, ele tinha crise política na sua época, tinha crise religiosa, tinha crise de diferentes ordens, mas a Bíblia fala mais de Cristo do que da crise. A Bíblia fala mais de Jesus do que dos fatos em si. Consequentemente, eu tenho falado esses dias aqui na igreja, eu tenho falado sobre uma série de mensagens eternamente, uma mente baseada na eternidade, com base em Filipenses 4, que o apóstolo Paulo nos ensina a pensar em tudo que for nobre, tudo que for de boa fama, tudo que for excelente, ou seja, nossa mente, porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus, precisa ser eterna também, não é só o nosso coração, não é só o nosso espírito, a nossa mente tem que funcionar com uma perspectiva eterna. Amém.